Se você logou recentemente no GTA, você já deve ter percebido uma coisa bem diferente do jogo. Entre as publicidades de carros e propagandas implorando para você gastar dinheiro com microtransações, aparece um pequeno e curto anúncio com as letras do Red Dead Redemption. E não é só uma nostalgia, uma mera publicidade e um outro jogo da Rockstar. Na verdade, é a propaganda de uma campanha muito legal que a Rockstar tá colocando no GTA. Olá meu povo, aqui é o Lion da Central e hoje eu vou ensinar vocês a como conseguir um novo revolver Double Action exclusivo do Red Dead Redemption 2 na sua conta do GTA Online. A arma é simplesmente linda, forte pra um demônio e o melhor de tudo, é de graça. Fora isso, você ainda vai receber uma coisa exclusiva no Red Dead Redemption 2 se você linkar a sua conta do Social Club com a do Red Dead. Ou seja, é só sucesso na sua vida. Ah sim, e se você não tá nem aí pra arma, fica até o fim, que no final tem um bônus da hora de 250 mil dólares envolvido, beleza? Então, vai pro guarda-roupa, coloca sua melhor roupa de festa junina, passa o seu perfume de Brokeback Mountain e bora caçar esse tesouro. Ao entrar no GTA Online e passar alguns minutos fazendo o que você quiser da sua vida, uma mensagem vai aparecer no seu e-mail, falando sobre uma caça ao tesouro. Ao abrir esse e-mail, você vai receber uma foto de um local aleatório do mapa. Então, você deve descobrir aonde é o local da foto e iniciar sua busca nessa caça ao tesouro. Pra facilitar a busca, o seu mapa pessoal vai te indicar uma região grandinha do mapa pra você buscar o local dessa foto. Basta pegar um helicóptero ou qualquer carro e ir pro local marcado no mapa e procurar o bendito local da foto. Os locais são aleatórios e resetam toda vez que você troca de sessão. Então, se você estiver com problemas pra achar o tal do bendito local da missão, é só trocar de sessão e o game vai te enviar um outro e-mail com uma outra foto, beleza? Chegando no local da foto, comece a procurar por pontos de interesse. Um barco, uma montanha, uma pedra estranha. Comece a procurar por locais específicos aonde alguém deixaria uma mensagem pra você. Conforme você procura, você vai ouvir um barulho de sino que indica que você está próximo do objetivo. Quanto mais alto o sino, mais perto você está do objetivo. Então, quando você achar o objetivo, você vai se deparar com uma pequena mensagem num papel escrito. O tesouro destruiu a nossa família. Ele não tá mais aqui. Eu tirei ele daqui e vocês nunca vão encontrar ele, seus bostas. E é aí que a missão de fato se inicia. Após isso, seu mapa vai te mostrar três pontos específicos. Você deve ir em cada um deles e repetir a mesma coisa que você fez pra achar o bilhete. Mas dessa vez é mais fácil, já que não tem uma foto e a região é bem menor. Em um dos pontos, você vai achar uma pá ensanguentada que provavelmente foi usada pra debulhar a cabeça de algum coitado. Em outro ponto, você vai achar uma caixa de revólver, só que sem a arma dentro dela. E por último, nessa caverna nas montanhas, você vai achar um corpo de um homem com a cabeça bem lixadinha. Provavelmente a vítima daquela pá que você achou anteriormente. Após visitar os três locais e pegar todas as pistas, o jogo vai marcar no seu mapa o ponto final de onde o tesouro está escondido. Basta ir no local e você vai encontrar lá um baú desenterrado recentemente junto com dois homens mortos. Ambos armados e que provavelmente acabaram se matando no melhor estilo filme de faroeste. Basta chegar na caixa, pegar o revólver e tá pronto. Você já conseguiu seu novo revólver double action dourado que é simplesmente lindo. Além de ser super forte e super bem feito, ele tem uma animação de recarga simplesmente incrível. E na moral, olha só como o seu personagem guarda a arma no bolso. Essa animação por si só já vale a arma toda, então aproveita e corre atrás da sua. A arma é de graça, não sabemos se o evento vai ser pra sempre, então se eu fosse tu, eu corria antes que essa caça o tesouro suma de vez. Ah sim, mais uma coisa, após pegar a sua arma, o GTA vai iniciar um desafio pra você. O desafio é, consiga 50 headshots em qualquer pessoa, seja um NPC, seja jogador, seja quem for. E se você conseguir fazer isso, você vai ganhar um prêmio de 250 mil dólares no GTA Online e garantir um exclusivo no Red Dead Redemption 2. Portanto, é só ir pra cidade e meter feijão nos civis, ou iniciar alguma missão de sobrevivência mesmo. E pronto, você vai conseguir rapidinho os 50 headshots, beleza? Galera, eu não sei quanto a vocês, mas eu pessoalmente me surpreendi bastante com esse revólver. Se vestir de John Marston e sacar esse revólver, mesmo que no GTA moderno de hoje em dia que a gente tem, dá uma ótima sensação de nostalgia Red Dead. A Rockstar caprichou nessa campanha porque eu tô mais raipado do que nunca pra jogar Red Dead Redemption 2 agora. E eu acho que vocês também vão estar depois de testar essa arma nova. Portanto, aproveita, corre e garante seu revólver especial. A missão é curta, é rápida, divertida e mesmo que você não ligue pro revólver, pelo menos 250 mil fácil vai na sua conta. Ou seja, é só coisa boa. Galera, pra mais vídeos de GTA Online, é só checar os outros vídeos aqui do canal, e pra mais do Mundo Gamer, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.